Olá, querida mulher que vence, voltamos aqui com o tema dos propósitos de oração lutando pela vida. E a gente vai estudar hoje Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora, nós vemos que existe um número expressivo de pessoas que tem uma certa dificuldade de relacionamento com pai e mãe, com dificuldade de honrar. Uns porque não foram ensinados assim, outros porque sofreram processo de abandono ou de rejeição e por conta disso estão sofrendo, estão passando por dificuldades na vida, não estão vivendo a vida e vida com abundância que o Senhor Jesus promete. Então, como alvo de oração, primeiro a gente vai falar sobre o seguinte, vamos orar por aquelas pessoas que estão nessa situação para que sejam tocadas no sentido de conhecer essa verdade, para que sejam também libertos de todo sentimento maligno que as atrapalha de ter um relacionamento bom e saudável com seus pais. Vamos também orar para que haja arrependimento nos filhos, por nutrirem seus corações muitas vezes sentimentos que não provém de Deus. Também vamos fazer oração para que os pais se arrependam naquilo que falharam com seus filhos, muitas vezes abandonaram situações extremas da vida e trouxeram essa rejeição, essa raiva, esses problemas de relacionamento com os filhos. E também, o último tópico, nós vamos orar para que haja cura em ambas as partes e seja construído um relacionamento de amor, respeito e dedicação de ambas as partes. Amém? Vamos orar? Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra e Te agradecemos por esse ensinamento que o Senhor está nos trazendo hoje. Honra a Pai e Mãe para que Te vá bem e que Sua vida seja prolongada. Senhor, nós queremos nesse momento orar, Te agradecendo pelo Pai, pela Mãe que o Senhor nos deu. E, meu Pai, queremos nos submeter a essa palavra, Senhor. Se temos vivido, meu Pai, problemas, muitas vezes de saúde, problemas emocionais, e não temos vivido, meu Deus, meu Pai, como o Senhor, meu Deus, planejou, temos, meu Pai, abandonado a vida, temos, meu Deus, vivido com tanta raiva, com tantas coisas no coração, nós queremos Te pedir, em primeiro lugar, perdão, Senhor. E só o Teu Espírito, Pai, pode nos libertar, não só a nós, mas a todas as pessoas, porque nessa hora nós oramos, Senhor, para que todos aqueles que sofrem com esse problema, Senhor, sejam libertos em nome de Jesus. Oramos, meu Deus amado, para que todos eles sejam tocados, conheça essa verdade e essa verdade os liberte, Pai, de todo sentimento maligno, porque, meu Deus, não é só o filho que sofre, mas os pais também sofrem quando isso acontece dentro de casa. Oramos também para que haja arrependimento nos filhos, porque muitas vezes não colocam, meu Deus, em prioridade essa palavra, e tem vivido distraído em tantas coisas que não tem honrado os seus pais, e tem muitas vezes nutrido em coração sentimentos que não provêm do Senhor, porque é um mandamento, Pai, não é uma opção para nós. Nós precisamos, meu Deus, ter tempo de honrar pai e mãe, principalmente, meu Deus, quando eles estão na velhice e necessitam, meu Deus, dos nossos cuidados. Pai, oramos também para que os pais se arrependam naquilo que falharam com seus filhos, Pai. Muitas vezes agrediram, meu Pai, muitas vezes abandonaram, muitas vezes, meu Deus, não abandonaram, mas agressões verbais ou físicas dentro de casa, separaram, meu Deus, a eles, ou até, meu Deus, pior, meu Pai, abuso sexual, coisas do tipo, permitindo que entrasse dentro do lar. Meu Deus, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, como Ribeiro de Água, seja o coração desses pais, a tudo quanto o Senhor quer, a essa verdade inclina o coração e que haja arrependimento e libertação em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, colocamos essa família nas suas mãos, que haja cura, Senhor, o relacionamento, meu Deus, possa, meu Deus, partir a partir de agora, Pai, dentro dos princípios da Tua Palavra, com amor, Senhor, meu Deus, com respeito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Satanás, você que causou toda essa situação de sofrimento, você que veio para roubar, matar e destruir essa família, na autoridade do nome de Jesus, solta o coração dessa mulher, solta os sentimentos dela, em nome de Jesus eu te proíbo de tocar nessa vida, na autoridade do nome de Jesus, te ordeno, bata em retirada, você que causa essa confusão, você que causa essa rejeição no coração do filho contra os pais, caia por terra, em nome de Jesus, retroceda, vá embora, saia das famílias brasileiras, em nome do Senhor Jesus. Não só das famílias brasileiras, Senhor, mas incluímos nessa oração todas as famílias que estão sendo alcançadas, por esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, que haja paz e seja restabelecido o padrão do reino de Deus, nessas famílias, nessa casa e que haja vida no coração dessa mulher, em nome de Jesus e de toda a sua casa também. Obrigado e amém, Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.